Salve a todos aí, eu estou no Gaviões há mais de 40 anos, eu cheguei no final da década de 70, vindo pela paixão pelo Corinthians, ingressei na torcida organizada e logo no início da torcida organizada, eu por volta de 15, 16 anos, já me identifiquei com a parte cultural dos Gaviões, que era o bloco, bloco especial que a gente mantinha no Carnaval de São Paulo. E nos primeiros anos não cheguei a desfilar em função da idade, mas a partir de 1981 eu comecei a desfilar como fulião de fantasia, segundo ano de fantasia, depois passei a ser integrante da bateria, aprendi a tocar com o Nelsinho da velha guarda e já em 83, 84 também integrando a ala de compositores. E a partir de 1985, fui guindado à voz oficial dos Gaviões, ainda na categoria bloco especial. Se não tiver esse frio na barriga é porque você perdeu a emoção pela coisa. O grande segredo de tudo isso é cada ano você surpreender. Todos os anos a gente acompanha todo o processo da escolha do enredo, da escolha do samba, da confecção dos carros alegóricos, das fantasias, e tudo é um aprendizado, tudo é uma emoção diferente. É isso que nos motiva a continuar e estar há tanto tempo assim fazendo o mesmo trabalho. A preparação para a garganta, eu costumo dizer, embora você tenha vários especialistas do assunto, como o otorrinos, os fonoaudiólogos, que eu respeito muito, mas o grande segredo é o descanso. Você tem que estar fisicamente descansado, preparado para exercer aquela função. Que é cantar por mais de uma hora e trinta, porque não são só os sessenta e cinco minutos. Tem o aquecimento e depois tem todo o desfile. Anauê, sou índio guerreiro, sou gavião, eu sou. Linda Jacique Clareia, a tribo alvinegra, em sagrada missão e Anauê. Anauê, sou índio guerreiro, sou gavião, eu sou. Linda Jacique Clareia, a tribo alvinegra, em sagrada missão. Atauê, sou índio guerreiro, 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 sou índio guerreiro